Salve galera, tudo de volta aqui mais uma vez, hoje eu vim trazer um conteúdo top pra vocês Hoje eu vim trazer um vídeo passo a passo de como colorir pele de anime Que é aí uma das maiores dúvidas do pessoal que tá começando né Então vamos aí pras dicas E nesse vídeo eu vou estar usando apenas as cores de pele né, de tom de pele Que tem na caixa de lápis 12 cores da Faber-Castell, que é um material escolar e que a maioria das pessoas tem acesso Muitas pessoas falam que para fazer uma pintura boa precisa de lápis de marcas ou então de várias outras cores E não, é apenas o básico mesmo, eu vou estar mostrando aqui a vocês passo a passo de como é E as cores que nós vamos estar utilizando aqui na pintura de pele é o marrom, vermelho, laranja e rosa claro E a primeira dica que eu dou pra vocês é essa aí que vocês estão vendo Que eu marco onde eu vou colocar cada cor Eu não vejo muita pessoa fazendo isso, mas é uma coisa que eu gosto de fazer e tem me ajudado muito nas pinturas E eu coloco, eu faço a marcaçãozinha pra ficar mais fácil E assim, toda vez que você for pintar, não é só pele, mas qualquer coisa Você precisa começar da cor mais escura pra mais clara Porque a cor mais escura ela vai ficar por baixo e ela vai, é, a tendência é de misturar mais fácil E assim a pintura vai ficar muito mais homogênea e muito mais lisinha, né, aquela pintura que você vê e pensa que foi imprimido, né E essa primeira camada que vocês vão fazer, né, que é com o tom mais escuro É, vocês precisam fazer ela bem suave, né, sem colocar muita pressão no lápis Porque essa primeira camada é muito importante Porque se essa primeira camada ela ficar, é, cheia de pontinhos brancos, ficar toda falhada É, as de cima vão ficar do mesmo jeito, né Não vai ficar aquela pintura homogênea Ela vai ficar cheia de pontinhos brancos e não é isso que a gente quer E agora vamos para a parte da segunda camada, né E eu vou estar utilizando aqui um vermelho, como vocês estão vendo É, e lá vai uma dica super importante para você aí que só tem a caixa de lápis de 12 cores É, quando eu tinha só a caixa de lápis de 12 cores, eu queria muito o lápis bordô para fazer a sombra, né E eu não sabia como Aí agora eu já descobri que se você passar uma camada, uma camada bem suave de marrom E passando uma outra bem suave de vermelho em cima, vai dar esse tom tipo um bordô Fica muito bom Mas tem cuidado, porque essa camada de vermelho, ela tem que ser muito leve Porque se você passar o vermelho com muita força, muita pressão O seu personagem vai acabar ficando vermelho, tipo muito bronzeado E o segredo aqui galera, é você pintar com muita paciência Se você não tiver paciência, se você for pintar é muito rápido Se você tiver apressado para fazer outra coisa E for querer pintar muito rápido, não vai prestar Mesmo que você use as dicas do maior profissional do mundo Você não vai conseguir fazer nada com pressa O segredo é paciência E vai sempre colocando muito pouca pressão no lápis Porque essas camadas de baixo, vocês não devem colocar muita pressão As próximas que vão ter um pouco mais de pressão Essas de baixo, você só tem que ir fazendo ela bem suave Passando várias vezes E sempre em movimento circular, nunca se esqueça E aqui na parte da terceira camada Você já vai aplicar um pouco mais de pressão E vai passar mais vezes o lápis na pintura Porque essa camada, a camada do laranja Ela já vai começar a misturar Misturar mais as cores e dar mais vida na sombra Então você tem que ter muita paciência nessa camada E passar várias vezes em movimentos circulares Do mesmo jeito das outras Se você tiver fazendo do jeito certo Você já vai perceber que a sua pintura já vai ficar bem mais homogênea E lisinha E vai seguindo o mesmo conceito das outras camadas Sempre passando em movimentos circulares E com muita paciência Agora é a última camada Que é o rosa claro Essa camada final Você já vai aplicar um pouco mais de pressão Ela vai ser um pouco forte realmente E vai ser a camada que vai misturar realmente todas as cores Ela vai passar no lápis várias vezes Com paciência E vai dar super certo desse jeito Sim E vai ser a camada central Agora é a parte final, agora aqui não tem segredo nenhum, se você já fez o mesmo processo na parte da sombra, você não vai ter problema algum aqui nessa parte, né, que vai ser simplesmente uma camada bem leve de laranja e você vai ter que passar muitas vezes em movimentos circulares, porque como vai ser só apenas duas camadas, você tem que deixar o mínimo de pontinhos brancos possíveis na primeira camada. E pra finalizar, você vem com o rosa claro passando com um pouco mais de pressão e você vai passando várias vezes com movimentos circulares do mesmo jeito e você tenta deixar a pintura com menos pontinhos brancos possíveis, né, que essa aí é a última camada da parte mais clara. E aqui você já percebe que a pintura já tá muito boa, só que ainda dá pra melhorar, né, ainda dá pra melhorar a pintura, porque assim, na caixa de 12 cores, não está mais vindo o lápis branco, né. Antes vinha, eu tinha até um da caixa de 12 cores, só que agora só vem na da 24, e se você tiver um aí pela sua casa, aí você vai passar em tudo, em toda a pintura que você fez, que vai tirar todos os pontinhos brancos que ficaram. Então é isso, né galera, esse foi o vídeo, eu espero ter ajudado vocês, e se você assistiu até aqui, por favor, vai deixando aí o seu like, e se inscreve aí no canal, porque isso vai me motivar mais ainda a trazer conteúdo aqui pra vocês. E se vocês quiserem ver esse desenho finalizado, passa lá no meu Instagram, porque quando eu soltar esse vídeo aqui, eu já vou ter postado lá no Instagram, tá. Eu perdi o arquivo de áudio que eu me despedia, então, tchau meus amores, até o próximo vídeo, fui.